Se você ver esse vídeo aqui, que estranho Um monte de formiga andando em volta da caixinha de som E tá rolando em si de si Elas não estão no bate-cabeça E esse vídeo aqui é meio fake Eu vou te mostrar agora o porquê Vamos lá, ele é meio fake porque sim As formigas podem fazer isso aqui Isso aqui tem um nome até que eu giro e dá Entendeu, né? E elas fazem isso por conta de substâncias chamadas de ferormônios Substâncias essas que elas colocam no chão Pra servir meio de caminho, pra indicar local de comida Local de esconderijo e até mesmo local do seu próprio ninho Do formiguinho E eu fui atrás do vídeo real E tá aqui porque é fake, porque é computação gráfica Sim, esse rapaz usou um croma aqui E uma série de recursos Pra criar essas formiguinhas fakes ali Andando em círculo Agora vamos entender se por mais que aquele círculo O círculo Seja realmente verdade Elas necessariamente não morrem Ou boa parte delas não morrem Elas simplesmente vão ficar ali desnorteadas Meio perdidas Até encontrar o caminho de volta E isso pode levar algumas horas Pode levar dias Mas normalmente elas voltam Agora vocês já sabem que esse vídeo aqui é SEMI-FAKE Ah, inclusive animais maiores podem fazer isso Só que esses são outros motivos E assunto pra um próximo vídeo Se eu não quero perder nada Me segue pra mais Bora usar cachorro Tchau Tchau